No livro você faz uma análise do cenário da TV regional no país, de modo geral, você pega um pouquinho da sua experiência no Grupo Meio Norte, se transformou em rede e algumas emissoras no Brasil que também são regionais. Regionais, exatamente, porque antes da gente falar sobre a televisão regional do objeto de pesquisa Meio Norte, a gente precisa saber o que existe de regional pelo Brasil. Então, é importante dizer para as pessoas que a regionalização não é um fenômeno recente, ela começou ainda na década de 70. Então, a Rede Brasil Sul, que hoje a gente conhece como RBS, emissora ligada à Rede Globo, então, ela, desde o seu começo, é ligada à Rede Globo, porém, lá, profissionalmente, eles começaram a buscar esse processo de regionalização. Então, a Rede Globo, no Brasil, ela inicia esse processo de regionalização ao instalar, em cada capital do Estado, a sua emissora regional. Então, eles começam a fazer isso pelas capitais e, depois, ele vai, a Rede Globo vai inserindo as emissoras também naquelas cidades polos. Caxias, hoje, tem uma emissora da Rede Globo, que é a Mirante, e ela também faz parte do projeto de regionalização da emissora. E a Meio Norte, ela entra nessa direção quando lança o seu sinal para o satélite e começa também a se regionalizar, tanto na mídia, quanto faz o processo de regionalização da mídia. Eu queria só fazer essa diferenciação, porque são dois processos que eles caminham juntos, porém, são distintos. O processo de regionalização da mídia é quando você leva uma emissora como essa aqui, a TV Difusora Leste, a emissora, ela está assediada na capital, mas tem uma emissora que reproduz aqui, o sinal da difusora, para esta região. Como tem Imperatriz também, a mesma coisa. Imperatriz. Então, esse é o processo de regionalização da mídia. Quando eu levo os equipamentos, levo profissionais, levo pessoas para poder trabalhar e falar sobre aquela região. Mas existe um outro processo que é o chamado de regionalização na mídia. O que é a regionalização na mídia? É quando eu percebo que os conteúdos, aquela região onde o veículo está inserido, começa a aparecer na tela. Esse é o processo de regionalização na mídia. Então, quando eu fui estudar a Rede Meio Norte, eu quis saber dessas duas coisas. Como ela está, como está o processo de regionalização da mídia, como ela está levando a estrutura para os municípios, para os lugares, e como ela está reproduzindo na sua programação esse conteúdo. Ela está promovendo regionalização também no conteúdo? Ou é só ao levar os seus equipamentos para uma determinada região? Obrigado. Obrigado.